São Lourenço do Oeste vai realizar o primeiro festival gastronômico. Renan, explica pra gente que festival é esse e quando será. Então, uma nova ideia que a gente trouxe pra nossa cidade, um evento em parceria ao Instituto Cultural de São Lourenço, junto com o CDL aqui de São Lourenço do Oeste, a Câmara dos Dirigentes Logistas. Ele vai acontecer de 1º a 15 de novembro, São Lourenço do Oeste. Então, a gente trabalhou num regulamento, junto com alguns proprietários e estabelecimentos que fornecem alimentação e definimos algumas normativas pro festival. O festival vai acontecer nessa primeira quinzena de novembro dentro de cada estabelecimento. Então, como que funciona? Os bares e restaurantes, pubs que fizeram adesão ao projeto, prepararam um prato ou utilizaram pratos do próprio cardápio no valor de R$ 35,00, um prato para duas pessoas. Então, o festival acontece dentro de cada estabelecimento. A gente teve nove estabelecimentos que fizeram adesão desde bares, restaurantes, pubs. Então, em todos esses lugares que a gente vai estar anunciando, a pessoa pode solicitar esse prato participante do festival no valor de R$ 35,00, que dá para duas pessoas. Então, um valor bastante em conta. Então, a gente convida todo o pessoal da região de São Lourenço do Oeste, da comunidade, para ir até o estabelecimento, experimentar esse prato. A gente vai ter também uma pessoa da área gastronômica fazendo julgamento desses pratos e vamos dar uma premiação para o estabelecimento que for merecedor do primeiro lugar, teve a maior criatividade dentro do seu prato, na criação dessa programação do primeiro festival gastronômico aqui de São Lourenço do Oeste. Na primeira quinzena, você falava, né? Então, nesse período, todos os dias, todo mundo faz ou são simultâneos? Um dia em um lugar, outro dia em outro, só para o cliente chegar e se localizar, ele chega e pede? Como que será? Então, nesse período, todos os estabelecimentos atendem, respeitando o horário de funcionamento de cada estabelecimento. Então, tem alguns que não abrem na segunda, né? Mas, todos eles estarão fazendo o prato durante esse período. Então, o pessoal pode experimentar, tem alguns que trabalham com delivery, pode fazer a solicitação também para receber na sua residência, como o pessoal melhor entender. E a gente também se encontra à disposição para esclarecimentos, dúvidas, mas vamos fomentar a cultura gastronômica da nossa cidade e também da nossa região, participando e experimentando os deliciosos pratos do primeiro festival gastronômico aqui de São Lourenço do Oeste. Tá certo, então, Renan. Muito obrigada pelo convite. Que esse festival, então, acontece na primeira quinzena de novembro e você precisa participar.